Aí, e foi aqui que eu perdi um drone, nessa lagoa, fazendo o voo sobre a igrejinha de São Francisco, aqui na Pampulha. Essa é a imagem do Telo. Opa, beleza amigo? Um drone, por favor, recolhe. Esse aqui é de brinquedo, fi. Mesmo sempre. Ah, é? Tem que ser autorizado. Mas de brinquedo? Todos os drones sobrevoando, você tem que ter autorização. E onde pega a autorização? A da prefeitura é 45 dias, e na internet o senhor pega com a NAC? Não, o senhor está enganado. Eu sou droneiro. Na NAC só pega drone acima de 250 gramas. Não estou enganado não, senhor. Eu vou baixar o drone e respeito o senhor, mas o senhor está equivocado. Na NAC não. Eu sou registrado na NAC. Eu sou registrado, eu voo com autorização, por isso que eu não trouxe o meu outro drone. Mas vou respeitar o senhor, mas o senhor está mal informado. O senhor está mal informado, não. O senhor está. O senhor tem que ser autorizado. Da NAC não, meu amigo. Só um minuto. Tá bom, desculpa. Pode ser, senhor. É o que o senhor falou. Na NAC. Na NAC não. Só um minuto. Pois não. Na NAC. Depois o senhor tem setor de telecomunicações. Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Só um minuto. Só um minuto. Mais o da prefeitura. Estou levando o senhor na tranquilidade. O senhor calma. Não, mas eu estou calmo. É que eu tenho que explicar para o senhor que o senhor está mal informado. Vamos esquecer a NAC. Ok. Esquece a NAC. Isso. 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 Pronto. Eu estou ajudando o senhor. Não, o senhor não está me ajudando. Estou. Não tem ganado o senhor. Estou sendo claro para o senhor. Primeiramente, o senhor tem que ter a NAC, tem que ter isso. Não, a NAC não. A NAC para esse aqui não. Tá? Só um minuto. Então, tá bom. Mas a prefeitura só resumiu tudo. Pronto. Eu vou baixar. Estou tentando explicar o senhor completamente o que é o drone. O senhor está... Senhor, eu sou droneiro há muito tempo. Tudo bem. Eu sou registrado. Tudo bem. Aqui. Tudo bem. Por favor. Qual o outro local que eu posso... Olha, onde tem, onde é o tombado pela prefeitura, o senhor não pode. A Lagoa Pampulha é tombado? O senhor não pode. Onde o senhor vê um guarda, isso o guarda querendo no exato momento fazer a apreensão do senhor, do drone, o senhor faz. Tem um pato que o senhor tem que ter autorização da prefeitura. Da prefeitura, isso. É que o senhor está falando para o senhor. Porque a NAC não, tá? Eu vou tentar explicar ao senhor, de um modo geral, o que é o drone. E o que é a resolução do drone. Não, o senhor está certo. Aqui eu só não vou poder voar porque é a área da prefeitura e eu preciso de autorização da prefeitura. Isso aí. A área da 40 e 50 dias. Isso, não, beleza. Eu não vou nem pedir para o senhor apagar. Apagar o quê? Tudo que o senhor fez. Mas como que eu vou apagar se eu não gravei? Ele só me interrompeu? Eu vou acreditar no senhor, só ele. Pode ficar tranquilo, André. Deixa eu... Quer que eu possa a mão do senhor? Não, não. Eu estou pedindo ao senhor, recadamente, para o senhor baixar o drone. Não, já baixei. Qual o nome do senhor? É a tinta de informação, independente, já baixou o drone já. Não, não é a tinta de informação, não. Eu conheço a legislação. Essa o senhor não conhece. Eu conheço. O único motivo que eu estou abaixando o drone, porque eu não sei se no caso da prefeitura, no caso de brinquedos... Vai na região da Copulha. Eu vou pesquisar. Vai na região da Copulha. Porque eu sou registrado na NAC, eu tenho atenção de voo, eu te mostro aqui. Não, não. Por isso que eu não trouxe o meu outro drone. Eu só expliquei para o senhor a forma geral do drone. Agora, se ele é de brinquedo, se ele é de brinquedo, eu não vou levar o carro. Agora, se eu tivesse que trago o meu outro drone e pedir a transmissão de voo, o senhor pode estar certo, o senhor não vai poder fazer nada. Sim, não tem que não. O senhor tem que pedir a legislação da prefeitura. Senhor, a NAC está acima da prefeitura. A legislação federal está acima. Posso falar para o senhor a coisa? Pode. O que está acontecendo com o seu país hoje? Não está entendendo. Não está, não? Não entendi. Analise um pouco, para o senhor ver. O que é que o município e o estado viram hoje? Não consegui. Eu também estou falando de legislação. Eu também estou falando de legislação. Então, vou falar para o senhor, mas o senhor pode se informar. Não, não. Uma legislação federal, uma legislação estadual, ela não pode estar acima da federal. A menos que, a menos que, abre um documento específico para isso. Nesse caso específico, eu só não posso voar com o meu drone ou outro, que eu pego a atualização, em área particular. Mas, em qualquer área pública, independente de estar tombado ou não, eu posso voar. É, procura mais informação. Não, eu estou falando com certeza. Não. Aí, se o senhor quiser... E vou falar mais uma coisa. E eu não consigo decolar aqui com o aeroporto. Não. O senhor está tão longe do aeroporto. Negativo. Você pode ficar tranquilo. Eu estou rindo da diferença do senhor, não, tá? Não, não, não. Aqui. Eu estou entendendo o senhor. Olha, eu todo dia, eu mexo com o drone. E aqui, se o senhor vier com a autorização, você vai voar tranquilo. Nós estamos a mais de três quilômetros daqui da... O meu aplicativo...